O Grupo Recreativo, Cultural e Desportivo de Santiago Candoso ficou em segundo lugar na Série C da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Braga e sobe à Pró-Nacional após a subida do Brito aos Nacionais. Também em 2021-2022, a equipa conseguiu alcançar os quartos de final da taça distrital. O Clube de Guimarães foi fundado em 1980 e João Faria é, atualmente, o seu presidente. O treinador do clube, também conhecido como Santiago Mascotelos Futebol Clube, é Luís Mendes. O Clube de Guimarães foi composto para, quer ficássemos em baixo ou em cima, foi trabalhado dessa forma porque, depois da época que fizemos o ano passado, se ficássemos na Divisão de Honra teríamos que assumir a candidatura à subida da Divisão. Portanto, não valia a pena andar a esconder nada porque, depois daquilo que fizemos, teria que ser assim. E o plantel foi pensado dessa forma. Subindo para o Pró-Nacional, o plantel dá-nos todas as garantias porque o objetivo é a manutenção, que não será fácil, não será fácil, mas acreditamos que somos capazes de ser competentes e ficar na Pró-Nacional. Mantivemos 13 jogadores do plantel no ano passado, contratamos mais 10. E agora fico com o plantel para 2022-2023. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Com o apoio. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri